As células do nosso corpo precisam de nutrientes. Elas funcionam a partir de determinadas substâncias que chegam a ela, que chegam à sua membrana e fazem todo o maquinário bioquímico da célula funcionar. Você sabia que a falta desses nutrientes faz com que as células percam sua funcionalidade, passem a funcionar de uma forma precária? Você sabia que isso é que causa, na realidade, as doenças? Essas questões vamos ver no vídeo de hoje. Vou falar sobre isso, sobre a necessidade que nós temos de suplementar e o porquê disso. Antes de começar esse vídeo, quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, se você não se inscreveu ainda. E se você se inscreveu, dá uma verificada se está inscrito, porque às vezes sai a inscrição, a gente precisa se inscrever de novo. Se você ver lá embaixo, inscrever-se novamente em vermelho, clica de novo para ficar inscrito. E clica no sininho também. Clicando no sininho, você vai receber as notificações para que cada vez que eu posto um vídeo novo, você possa receber no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador, a mensagem de que esse vídeo chegou. Além disso, compartilhe esse vídeo, principalmente no WhatsApp, que é muito importante para que esse canal possa crescer cada vez mais. É um canal de medicina preventiva, é um canal que visa encontrar esses tesouros da natureza, que podem ajudar a gente a ter uma vida muito melhor. Os remédios da natureza, eles têm uma grande vantagem. Eles não têm, praticamente não têm efeitos colaterais, principalmente os alimentos funcionais. A fitoterapia, se ela for utilizada da forma correta, você praticamente também não vai ter efeitos colaterais, e vai ter efeitos benéficos fantásticos no seu organismo. Voltando para os suplementos, por que nós precisamos tomar suplementos? E por que nós precisamos cuidar da alimentação? Como eu falei, nosso corpo funciona a partir do funcionamento da célula. Ora, se você observar o coração, por exemplo, ele tem a função de bater tantas vezes por minuto, para que o sangue possa fluir pelas artérias e pelas veias, e irrigar todos os tecidos de oxigênio e glicose. Então, a função cardíaca é ser uma bomba que bate tantas vezes por minuto. Para que ele possa fazer isso, cada célula do coração tem que fazer a sua função também. Então, a função celular é importante para que você tenha saúde. O fígado. O fígado desintoxica o corpo. O fígado é um filtro, através do qual nós vamos reter todas as toxinas, para que essas toxinas que são absorvidas na alimentação não contaminem o corpo e não prejudiquem os tecidos. O fígado é a linha de frente que defende o nosso corpo de bactérias, vírus e de toxinas que vêm de fora. Para que ele possa realizar a sua função, o hepatócito, que é a celulazinha do fígado, precisa estar funcionando bem. Precisa estar com sua função normal. Ao mesmo tempo, isso acontece com o baço, com as células da pele, com as células dos olhos, com as células que compõem o ouvido, com as células que compõem o pulmão. Então, a função do órgão depende da função de cada célula que compõe aquele órgão. E para que essa célula possa funcionar, ela precisa de nutrientes, ela precisa de hormônios, ela precisa de minerais. Por exemplo, as células da tireoide, a sua função é sintetizar o hormônio tireoideano. Para que possa sintetizar o hormônio tireoideano, as células da tireoide precisam de iodo. Precisam de selênio também, que é um mineral fundamental para que a tireoide possa funcionar bem. Então, essa medicina, que é a medicina funcional, ela é muito importante. E ela precisa ser acolhida pela classe médica. Porque a gente não pode continuar fazendo somente essa medicina de sintomas. E fica somente tirando os sintomas das doenças. Muito das causas das doenças está exatamente na falta de nutrientes. Faltando nutrientes, o organismo começa a entrar em colapso. A partir do colapso da célula. É por isso que é importante. A vitamina C, por exemplo, é importantíssima para a saúde. Porque sem vitamina C, várias funções celulares não acontecem. Por exemplo, o macrófago, que é o glóbulo branco, que nos defende contra bactérias, vírus e todas as invasões externas. Esse macrófago, ele precisa de vitamina C para poder funcionar bem. Ele precisa de vitamina D para poder funcionar bem. Se a vitamina D estiver baixa, se a vitamina C estiver baixa, você vai ter um macrófago funcionando mal. E um macrófago funcionando mal significa um sistema imunológico fraco. Aí você pega vírus, você pega bactéria, você tem várias doenças, as viroses de todos os tipos, a dengue, a chikungunya. E, infelizmente, os cientistas não procuram, a causa não procuram cuidar disso, mas apenas das consequências das doenças. E essa questão da nutrição é fundamental. Por isso que hoje em dia existe uma especialidade médica chamada nutrologia, que é fundamental. existe a sociedade brasileira de nutrologia. Exatamente por isso. Então, a função celular depende de uma boa nutrição. Isso é importantíssimo. E hoje em dia, o que acontece hoje em dia? Vamos agora dividir os nutrientes. A maioria dos macronutrientes, que são, por exemplo, as proteínas, os carboidratos e as gorduras, a grande maioria das pessoas está em dia com isso aí. Comem, quem está comendo três, quatro vezes ao dia está com o aporte suficiente desses macronutrientes. Agora, os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, geralmente, a grande maioria das pessoas está em deficiência. Em primeiro lugar, as vitaminas, falta vitamina. C, falta vitamina D. Você vai fazer um teste, na maioria das pessoas está faltando essas vitaminas. A D, principalmente, de cada dez pessoas, oito têm deficiência de vitamina D. E o ideal é ficar entre 50 e 70. A vitamina C, também, que deveria ser fabricada pelo nosso organismo, não é fabricada, por conta de um erro genético da espécie humana. É uma questão que foi discutida pelo grande médico, o grande médico alemão, Matthias Ruff, que mora nos Estados Unidos, que é radicado, que foi um grande amigo e colaborador do Prêmio Nobel, Linus Pauling, e que chegou à conclusão de que nós precisamos fazer a suplementação de vitamina C, porque se a gente não fizer, a gente corre grande risco de ter problemas cardiovasculares. E, por isso, os problemas cardiovasculares, eles lideram o ranking de mortes em todo o mundo. E, se você fizer a suplementação com a vitamina C, você vai ter, com certeza, uma diminuição drástica do número de problemas cardiovasculares. Então, nós precisamos suplementar a vitamina C, nós precisamos suplementar a vitamina D, nós precisamos tomar mais sol, nós precisamos cuidar desse assunto da nutrição celular. As células precisam de nutrientes. Faltou nutrientes, é óbvio que elas não vão funcionar bem. E, se elas não funcionarem bem, os órgãos não vão funcionar bem. E a homeostase, que é o equilíbrio do corpo, começa a se perder. E daí surgem as doenças. Todas as doenças. Não é que somente isso seja a causa da doença, mas isso é uma causa fundamental. Eu já falei aqui no canal sobre o modelo pentacausal, que é a nossa teoria de que a doença é causada por cinco motivos, por cinco causas fundamentais. Eu vou agora mostrar no vídeo novamente esse modelo. aí você observa que a doença é causada pela predisposição somática, que é a questão mental e emocional, as crenças negativas, as crenças limitantes e as emoções que são guardadas, que não são devidamente resolvidas. Elas são causa das doenças, elas somatizam no tecido, provocando lesão celular. Essa é uma causa básica que está aí no centro da imagem. Você tem também os micróbios que atacam o corpo, que invadem o corpo e que provocam também lesões celulares. Você tem a questão da energia vital. O nosso organismo, enquanto ser biológico, ele é animado por uma força vital, que é um campo que eu posso chamar de energia, mas não é bem energia, é uma energia sutil, que não foi descoberto pela ciência ainda, mas que vai ser descoberto em breve. É um chamado campo de consciência. É o campo vital que os homeopatas chamam de força vital, que anima o corpo biológico. E esse campo vital se desequilibra, ele fica falho, ele fica desenergizado ou desequilibrado. Não flui direito os campos de força desse fluxo da força vital. E aí, com isso, começam a ter bloqueios e esses bloqueios ajudam a formar doenças. Aí, na imagem, você observa falha no campo vital. Além disso, você vai ter as toxinas, que é uma questão muito grave, ou seja, toxinas ajudam, são uma das causas também que ajudam a formar doenças. E o assunto desse vídeo de hoje é a falta de nutrientes. Também é uma das causas fundamentais. Então, todas as doenças, absolutamente todas, você deve abordar a partir desse modelo pentacausal. Aí, você vai ter uma visão realmente da causa real dela. E aí, você vai poder atuar sobre essas cinco causas, trabalhando a pessoa em todos esses âmbitos aí. E você vai ter um efeito muito melhor. Mas, voltando para o assunto desse vídeo de hoje, por que a gente precisa suplementar? Exatamente porque as células precisam de nutrientes essenciais. E se faltar esses nutrientes, a célula vai começar a entrar em colapso e aí o órgão entra em colapso e o corpo depois termina entrando em colapso e ficando doente. É preciso que a gente suplemente porque na alimentação normal faltam micronutrientes, faltam vitaminas e faltam principalmente os minerais. Os minerais são substâncias muito importantes. Quando eu falo em minerais, eu estou falando de magnésio, silício, selênio, zinco, cobre, ferro. Esses minerais são importantíssimos para nutrir nosso corpo porque a partir deles as células fabricam hormônios essenciais. É o caso do iodo, por exemplo, que eu dei aqui o exemplo da tireoide que fabrica o hormônio tireoideano. Certo? O selênio que fabrica proteínas importantíssimas porque vão compor hormônios importantíssimos. E todos os outros que são necessários para que o corpo possa cumprir sua função de manter a vida. Então, se faltar minerais, você vai começar a ter graves problemas. Por exemplo, as hemácias que são fabricadas, que são os glóbulos vermelhos que são fabricados na medula óssea. Para que o corpo possa fabricar as hemácias, ele precisa das vitaminas do complexo B, precisa da vitamina B12 e precisa do ferro também. O ferro é o componente essencial da hemoglobina que é uma proteína que compõe a hemácia, que carrega o oxigênio pelo sangue. Então, faltando minerais, você vai ter as portas abertas para várias doenças. O cromo é um mineral também que está envolvido com a questão do diabetes. Para que a insulina funcione bem, é necessário que haja o cromo em boa quantidade. Se faltar cromo, as portas da diabetes méritos se abrem para você. Portanto, é fundamental que a gente tenha os minerais e as vitaminas. Quando a gente come somente alimentação normal, faltam os minerais. Por quê? Porque os solos hoje em dia estão depletados, estão faltando minerais. Os solos estão esgotados. Por exemplo, você vai observar uma pessoa que planta lá tomate há não sei quantos anos naquele mesmo terreno, ele só coloca como adubo três ou quatro minerais. Faltam todos os outros. É o NPK, se eu não me engano. É o nitrogênio, fósforo e potássio. só. E os outros minerais, magnésio, ferro, silício, selênio, nem pensar. Então, essa monocultura de tantos anos vai começando a deixar o solo esgotado e fica faltando mineral. Faltando mineral, a planta não vai ter a mesma quantidade de minerais que ela tinha no passado. Um tomate de hoje não tem a quantidade de minerais que um tomate de 1920 tinha. uma maçã de hoje não tem a quantidade de minerais e vitaminas que a maçã do passado tinha. A castanha do Pará não tem a quantidade de selênio que no passado ela tinha, porque os solos estão esgotados. Nos Estados Unidos estão fazendo um trabalho interessante. Eles estão pegando a água do mar, porque a água do mar é riquíssima em todos os minerais e estão colocando a água do mar como adubo nesses terrenos esgotados. Isso está funcionando. então por conta disso você precisa suplementar. Existe um mínimo de suplementos que você precisa fazer para você optimizar o funcionamento do seu corpo. O magnésio, o povo brasileiro precisa suplementar magnésio, o silício é muito importante, o selênio, o zinco, o cobre, o cromo, esses cinco que eu falei aqui, o boro também, todos esses são muito importantes para você suplementar. A vitamina C é fundamental, todo mundo precisa tomar a vitamina C porque falta a vitamina C no corpo da gente e faltando a gente vai ter vários problemas. Eu já falei, eu tenho inclusive um vídeo sobre a vitamina C, assista ele, é importante você ver. Quando você toma a vitamina C todos os dias você vai evitar várias doenças. É bom você comer alimentos que têm vitamina C, com certeza, frutas cítricas todo dia, mas a suplementação com um pouco mais de vitamina ainda é importante porque o corpo precisa muito de vitamina C. A vitamina D também é gritante. Normalmente uma grande parte da população precisa suplementar a vitamina D. Então são questões que você precisa refletir, você precisa estudar, você precisa procurar o seu médico que trabalha com medicina funcional, você precisa procurar o seu nutrólogo para você conseguir encontrar esse equilíbrio aí. Ok? Essa era a mensagem de hoje. É importantíssimo você suplementar, a gente precisa suplementar porque a célula precisa de vitalidade, a célula precisa dos nutrientes para poder funcionar bem e aí você quando consegue dar esse aporte completo desses nutrientes maravilhosos, aí você consegue ter muito mais saúde, você consegue funcionar muito melhor, sua mente funciona melhor, seu corpo funciona melhor. E isso é de fundamental importância, principalmente após os 50 anos de idade. É por isso que depois dos 50 anos, as pessoas começam a declinar muito sua saúde, porque as deficiências que antes já existiam, elas se tornam ainda maiores, porque a questão da absorção começa a ficar mais deteriorada. O intestino delgado ele perde a capacidade de absorção dos nutrientes, tão eficaz quanto era quando a pessoa era jovem. E além disso, o metabolismo também está toncado e não consegue mais resolver os problemas ou sanar os problemas da deficiência como fazia antes. Ok? Um grande abraço para você, que Deus possa abençoá-lo com muita saúde e muita paz. Muita paz.